Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. Hoje você vai aprender um pouco sobre a história do português brasileiro. Como a língua portuguesa evoluiu do latim até chegar ao que falamos hoje no Brasil. Vamos falar sobre isso. Antes de começarmos, lembre-se de dar um like neste vídeo e inscreva-se no canal. Além deste canal, eu ofereço muitos recursos gratuitos e cursos online para quem está aprendendo o português brasileiro. Para saber mais, visite o meu site www.speakingbrazilian.com Vamos então falar um pouco sobre a história da língua portuguesa. Como este idioma surgiu? Como ele evoluiu do latim ao português moderno falado nos dias de hoje? A história da língua portuguesa remonta ao século III a.C., quando a Península Ibérica foi colonizada pelos romanos. A língua falada pelas tropas romanas era o latim vulgar, uma variação coloquial do latim clássico. Antes da chegada dos romanos, muitas línguas de origem proto-indo-europeia eram faladas nessa região. Ao longo dos séculos, o latim vulgar, com influência dessas outras línguas, deu origem a diversos dialetos que evoluíram e se transformaram em idiomas independentes, como é o caso do galego português, que depois deu origem a duas línguas, o galego e o português. Depois da queda do Império Romano, a Península Ibérica foi invadida por muitos outros povos. Essas invasões tiveram um forte impacto na língua falada na região, que foi incorporando influências linguísticas dos invasores. Por exemplo, uma das línguas que mais influenciou a língua portuguesa foi o árabe, porque alguns povos árabes viveram na Península Ibérica. Eu já fiz um outro vídeo sobre esse assunto, vou colocar o link na descrição do vídeo abaixo. A oficialização do nome do idioma português ocorreu em 1290 com a inauguração da primeira Universidade de Portugal, a Universidade de Coimbra. A língua acadêmica no país, oficialmente, passou a ser o português. A padronização do português ocorreu no século XVI, com a publicação de obras literárias e gramáticas normativas, que estabeleceram regras e padrões para o idioma escrito. Essa padronização contribuiu para a consolidação e disseminação do português como língua oficial em Portugal e nas colônias portuguesas. A primeira gramática da língua portuguesa, intitulada Gramática da Linguagem Portuguesa, foi publicada em 1536 pelo padre Fernão de Oliveira. E o famoso livro Os Lusíadas, de Luís de Camões, foi publicado em 1572. A língua portuguesa começou a se espalhar para outros países a partir do século XV, durante a chamada Era dos Descobrimentos Portugueses. Hoje, o português é o sexto idioma mais falado no mundo e, segundo o Instituto Camões, é a quarta língua mais falada como língua materna, ficando atrás apenas do mandarim, inglês e espanhol. Aproximadamente 260 milhões de pessoas falam português como língua materna. Só no Brasil são mais de 200 milhões de falantes nativos. Atualmente, o português é a língua oficial de nove países em quatro continentes. Portugal na Europa, Brasil na América do Sul, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, São Tomé e Príncipe na África e Timor-Leste na Ásia. Além desses países, o português também é falado por uma parte da população em outros territórios pelo mundo, como em Macau, na China, Goa da Mão Idil, na Índia, Malacca, na Malásia, Ilha das Flores, na Indonésia, Baticaloa, no Sri Lanka e Ilhas ABCs, no Caribe. Vamos agora falar sobre a história da língua portuguesa no Brasil. Como você sabe, antes da chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, o território brasileiro era habitado por muitas nações indígenas. Naquela época, centenas de línguas eram faladas nessa região e ainda hoje existem muitas línguas indígenas faladas no Brasil. Como era de se esperar, o idioma trazido pelos colonizadores foi enormemente influenciado pelas línguas faladas pelos nativos do chamado Novo Mundo. Uma coisa muito interessante que aconteceu no início da colonização do Brasil foi a criação de uma língua chamada Língua Brasílica, ou Língua Geral, uma mistura entre o português e o tupi, língua falada pelos tupinambás, que eram os povos indígenas que habitavam o litoral do Brasil. Essa língua franca foi criada pelos jesuítas com o intuito de melhorar a comunicação e a conversão dos povos indígenas ao catolicismo. Uma outra variação da língua geral, chamada Nengatu, ou Língua Geral Amazônica, também se desenvolveu no norte do Brasil. Esta língua ainda é falada por alguns indígenas até hoje. A língua geral foi adotada por colonos e nativos e se tornou o principal idioma falado no Brasil colônia por cerca de dois séculos, até que, em meados do século XVIII, a coroa portuguesa proibiu o uso da língua geral no Brasil e impôs o uso da língua portuguesa. Como resultado, a língua geral e a maioria das línguas indígenas foram praticamente extintas no Brasil, mas a forte influência dessas línguas no português brasileiro moderno é inegável. Muitas palavras de origem indígena foram incorporadas ao português brasileiro e são muito usadas no dia a dia, especialmente nomes de lugares, como as cidades Caraguatatuba e Pindamonhangaba, e nomes de plantas e animais, como tamanduá, capivara, cutia, cacau, tapioca, açaí, mandioca, entre muitos outros. Eu já fiz um outro vídeo sobre esse assunto, vou colocar o link na descrição do vídeo abaixo. E é claro que, além da influência de línguas indígenas, o português brasileiro também foi fortemente influenciado por línguas africanas. A partir de 1550, escravos africanos começaram a ser trazidos para o Brasil para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar e, mais tarde, nas minas de ouro. Durante mais de 300 anos, cerca de 4 milhões de africanos foram levados ao Brasil. Obviamente, essas pessoas falavam os seus idiomas nativos, principalmente línguas do grupo Banto, como Kikongo, Kimbundo e Umbundo. A presença significativa dos povos Banto desempenhou um papel fundamental na moldagem da língua portuguesa no Brasil, trazendo uma nova musicalidade, estrutura sintática e introduzindo centenas de novas palavras, como samba, capoeira, berimbau, fofoca, bagunça, muqueca e muitas outras. Eu já fiz um outro vídeo sobre esse assunto. Vou colocar o link na descrição do vídeo abaixo. Mais tarde, a partir do século XIX, o Brasil começou a receber imigrantes de diversas partes do mundo. Então, naturalmente, a nossa língua foi e continua sendo influenciada todos os dias por imigrantes. Com o passar do tempo, a língua portuguesa falada no Brasil foi se abrasileirando. Hoje, nossa língua abrange uma fascinante diversidade de sotaques, dialetos e regionalismos que variam consideravelmente de uma região para outra, graças às diferentes influências linguísticas que ocorreram em cada lugar. Existem vários dialetos locais bem definidos, como o caipirês, o mineirês, o paulistês, o baianês e muitos outros. E alguns deles têm até dicionários próprios, acredita? Obviamente, a língua portuguesa não evoluiu apenas no Brasil nos últimos séculos. A língua falada hoje, em Portugal, não é a mesma língua que foi levada ao Brasil em 1500. Mas, como você deve imaginar, a língua portuguesa tem evoluído de forma diferente em cada país. Hoje em dia, a língua falada no Brasil é consideravelmente diferente da língua falada em Portugal. Eu acho que é por esta razão que, em Portugal, muitas pessoas denominam o idioma falado no Brasil como brasileiro. E alguns linguistas brasileiros também defendem que falamos brasileiro ou brasileiresse. Eu gosto de chamar a nossa língua de português brasileiro porque eu acho que isso deixa claro que falamos uma variação da língua portuguesa. Mas, eu não duvido que, no futuro, nossa língua se separe totalmente do português. Afinal, a história nos ensina que as línguas estão em constante alteração, evolução e atualização. Então, quem sabe? Bom, eu poderia passar horas falando sobre a evolução da língua portuguesa, mas eu vou parar por aqui. Eu não incluí muitos detalhes sobre a história do português neste vídeo porque é um assunto longo e complexo. Se você quiser adicionar alguma informação, escreva um comentário. Obrigada por assistir a este vídeo até o final. Se você quiser apoiar meu canal e ter acesso à transcrição deste vídeo e de muitos outros vídeos disponíveis neste canal, inscreva-se no Speaking Brazilian YouTube Club. Você pode experimentar este programa por uma semana, sem nenhum custo. Para saber mais, visite o site www.speakingbrazilian.com Antes de ir embora, lembre-se de deixar o seu like, inscreva-se e comente. Eu adoraria saber o que vocês têm a dizer sobre este vídeo. Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho